Oi, oi pessoal, tudo em ordem? Esperamos que sim. Passando aqui rapidinho para atender o pedido das escritas Mirela Garcia, Anne Cristina, Kelly Souza, Abigail Lira e Tuane. Tauane. Tauane, desculpa. É Tauane, Tauane, desculpa, esse nome é complicado. Então, essas escritas pediram muito para a gente vir e-mail durante essa semana, ao decorrer dessa semana E tinha alguns pedidos até acumulados que a gente esqueceu de anotar aqui o nome das pessoas Pedindo, por favor, G, fala da série As Five As Five, para quem não sabe, é um spin-off de malhação de cinco personagens que deram muito certo lá Que fizeram muito sucesso e especialmente, o pedido foi bem enfatizado Especialmente fala da personagem Alice, que na verdade não faz parte das Five Mas está dando muito o que falar, interpretado por ninguém menos que a verdade Dira Paz Isso aí, Dira Paz, está aí revolucionando o meio LGBT com esse personagem incrível e bem inesperado A Rê vai soltar a vinheta Antes de soltar a vinheta, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Já vai deixando aquele joinha E após a vinheta, a gente vai falar de As Five, tá bom? Eu só volto agora, após a gente falar As Five Para quem ainda não conhece a história, As Five surgiu na Rede Globo Precisamente na 25ª temporada da novela Team Malhação Denominada Viva a Diferença Que esteve no ar de 8 de maio de 2017 a 5 de março de 2018 Com 213 capítulos Que reuniram no inesperado ciclo de amizade Cinco garotas realmente muito diferentes Mas que conseguiram criar naturalmente entre si um lindo e forte elo Estamos falando de Benê, interpretada pela talentosíssima atriz Daphne Bozowski Ellen, interpretada pela maravilhosa Slyne Vieira Keila, interpretada pela fofinha Gabriela Medvedovski Tina, interpretada pela bela Ana Ricari E um dos grandes motivos desse vídeo A rebelde Lika Vivida pela promissora Manuela Aliperdi Que na telinha na época arrancou suspiros ao lado de Samanta Interpretada pela gracinha Giovanna Grigio Com quem namorou em cena Inclusive protagonizando o famoso shipper Ainda amado pelos fãs Limanta Porém, que atualmente vem arrancando gritos Atrás de gritos Juntamente com a poderosa Alice Guimarães Personagem da super consagrada atriz Gira Paz Na série de continuação da trama Exibida pela Globoplay Desde o último dia 12 de 90 É pouco o que é mais Em As 5, o cenário é totalmente oposto ao apresentado anteriormente Tanto Lika quanto as amigas cresceram E agora precisam lidar com as dificuldades do mundo adulto Claro, cheio de altos e baixos E repleto de surpresas E que surpresa maior que se deparar com alguém Que tem a sua admiração E despertar o interesse da mesma, hein? A internet praticamente parou com as cenas Que ninguém esperava entre as duas Nos resta apenas pegar a pipoca Para descobrir o que virá Será que a experiente jornalista Chegou para ficar E se tornará o amor da moça Que até então fugia de relacionamentos sérios? Ou será que um Remember com a sua ex Definirá o futuro de Lika? Pois é Nós aqui do LAM também estamos nessa curiosidade Como já dito As 5 podem ser acompanhadas pelo Globoplay Tá tudo no comecinho Poucos episódios foram liberados Dá tempo Podendo corre lá para assistir E comenta o que você achou Combinado? Como diz um certo apresentador aí Loucura, loucura, loucura Tira a paz Muito bem, tira a paz Dá não o que falar Beijo, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E como eu falei O e-mail da gente está aqui na descrição Caso você queira pedir algum vídeo Caso você queira fazer como as meninas aí Beijo para todas vocês que pediram esse vídeo Beijo para todo mundo que vem pedindo material E não se preocupa A gente vai aos pouquinhos atender todos vocês Aos pouquinhos a gente vai, né? Isso aí Aos pouquinhos a gente vai atender todos os e-mails Todos os pedidos Não esquenta não que a gente vai, tá? Beijão Até o próximo vídeo E assiste as 5 E assiste as 5